Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. E nesse vídeo de agora, o que nós vamos discutir, o assunto nosso, é a síndrome metabólica. O que é essa síndrome metabólica? Uma importante condição clínica e uma doença importante que vem cada vez mais acometendo a população como um todo, e nós vamos também estudar isso, entender a prevalência da síndrome metabólica no mundo e no país, e isso é o que mais nos interessa. Então, a partir do entendimento do que é a síndrome metabólica e do seu efetivo reconhecimento enquanto uma doença e uma condição clínica de importância relevante do ponto de vista da saúde pública, nós vamos então aqui também aproveitar para discutir como é feito o diagnóstico da síndrome metabólica. E a partir daí, vamos conhecer alguns estudos relacionados à sua prevalência para que a gente possa ir no todo com esse vídeo, além de entender o que é a síndrome do seu diagnóstico, entender a importância do reconhecimento, da identificação desse diagnóstico da síndrome metabólica em cada indivíduo e num contexto social como um todo, para que a gente possa, no conjunto das áreas da saúde, tomar mais rapidamente o conjunto de providências para o tratamento da síndrome metabólica, já que ela é, então, uma doença de um caráter muito importante em relação à ocorrência de mortalidade e também de mortalidade por eventos cardiovasculares. Muito bem, gente, quando nós falamos, então, na síndrome metabólica, o que é para a gente a síndrome metabólica? Então, a síndrome metabólica pode ser encarada assim, um complexo de alterações metabólicas, então, são várias mudanças metabólicas, por isso que é uma síndrome, uma síndrome é sempre caracterizada por um complexo de alterações, nesse caso, um complexo de alterações no âmbito metabólico, um complexo de alterações metabólicas, alterações essas caracterizadas por obesidade central, então, é a conjugação de um quadro com obesidade central, dislipidemia, resistência insulínica e elevação da pressão arterial. Então, um conjunto de alterações endocrinometabólicas que, finalmente, resulta num quadro de alteração do perfil lipídico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, alteração no perfil, nas frações do perfil lipídico, nas frações do colesterol, HDL baixo, colesterol LDL alto, um quadro de aumento da resistência insulínica e também da pressão arterial, e já aumento de resistência insulínica tem, já é por si só também, um fator que determina por si só um aumento da pressão arterial. Em geral, esse quadro se instala na medida em que os indivíduos desenvolvem obesidade central. Então, a obesidade central seria o ponto de start para o início das demais alterações e para a evolução desse conjunto de alterações metabólicas que vão resultar com esse quadro, nesse quadro conjugado, determinado, portanto, inicialmente pela presença da obesidade, principalmente central, obesidade central cronicamente mantida, que determina o aumento da liberação daquelas citocinas pró-inflamatórias, as adipocinas pró-inflamatórias, e elas são altamente responsáveis pelo desencadeamento das demais alterações relacionadas à síndrome metabólica, como a resistência insulínica e, a posteriori, a elevação da pressão arterial. A síndrome metabólica foi inicialmente denominada de síndrome X, e é uma condição, portanto, que tem muito a ver com a presença de um quadro de inflamação crônica de baixo grau, caracterizado, portanto, por um aumento das concentrações, um aumento crônico da concentração de algumas citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, a interleucina 6, a proteína C-reativa, então, o PAI-1, o inibidor do ativador do plasminogênio 1, então, essas são algumas citocinas, algumas adipocinas, liberadas pelo tecido adiposo, a interleucina 6, TNF-alfa, o PAI-1, e que também resultam no aumento da liberação de proteína C-reativa pelo fígado. Então, essas citocinas pró-inflamatórias, em geral, nos indivíduos portadores da síndrome metabólica, elas costumam estar elevadas e é, então, o que caracteriza esse quadro de inflamação crônica de baixo grau, que tem relação direta, e já tem sido mostrado isso, a relação causal importante desse quadro de inflamação crônica de baixo grau no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas, não por acaso, muitos estudos mostram que indivíduos portadores de síndrome metabólica, desculpem, que a síndrome metabólica, em geral, está altamente presente, em alguns estudos, em pacientes cardíacos. Então, pacientes vítimas de infarto agudo do miocárdio, pacientes vítimas de um acidente vascular cerebral, normalmente, esses indivíduos, em torno de 50, e em alguns estudos, até 60% dos pacientes cardíacos vitimados por um infarto ou por um acidente vascular cerebral eram portadores da síndrome metabólica. Então, nós vemos aí a relação importante e o quanto a síndrome metabólica representa de risco para a função cardiovascular e para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E isso também é muito bem ressaltado numa definição da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que entende a síndrome metabólica como um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, esses que nós vimos aqui em cima, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à resistência insulínica. Importante ressaltar a associação da síndrome metabólica com a doença cardiovascular, e foi o que eu acabei de mostrar, pacientes cardíacos sendo portadores da síndrome metabólica, mais de 50% em alguns estudos, e essa associação que aumenta a mortalidade geral por qualquer causa de pacientes portadores de síndrome metabólica em cerca de uma vez e meia, e olha agora, a mortalidade por algum evento cardiovascular, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, aumenta a presença da síndrome metabólica, aumenta em até duas vezes e meia o risco de morte por um evento cardiovascular. Então vejam aí a associação importante da síndrome metabólica com a doença cardiovascular, ou o conjunto das doenças cardiovasculares, e a mortalidade por um evento cardiovascular. Então é óbvio que a síndrome metabólica é um quadro e é uma doença importante, é uma doença grave, e que, portanto, deve ser o mais rapidamente reconhecida, diagnosticada num indivíduo qualquer, para que se possa, a partir daí, tomar um conjunto de medidas para as intervenções que resultem numa melhora desse quadro clínico o mais rapidamente possível. Então a presença dessa inflamação, desse quadro de inflamação crônica de baixo grau, muito comum, altamente comum em pacientes portadores de síndrome metabólica, isso também é, e não por acaso, os pacientes portadores de síndrome metabólica também têm uma maior predisposição a desenvolvimento de quadros, de aterogênese e trombogênese. A presença da inflamação crônica de baixo grau é um fator que predispõe ao aumento da atividade aterogênica e trombogênica. Portanto, isso também mostra a relação direta, que é também um fator determinante para essa relação da síndrome metabólica com as doenças e a mortalidade por evento cardiovascular. A partir daí, então, entendido o que é a síndrome e a sua importância do ponto de vista clínico, a sua gravidade do ponto de vista clínico, como nós podemos fazer, então, o diagnóstico da síndrome metabólica? Aliás, quero só, antes disso, deixar até lembrar bem, como a síndrome metabólica em geral tem a ver com a resistência insulínica, e isso é, em geral, determinado por essas adipocinas pró-inflamatórias, pela concentração aumentada dessas adipocinas, e uma adipocina que é altamente relacionada ao aumento da resistência insulínica é o TNF-alpha, fator de necrose tumoral alfa, e, em geral, esses pacientes portadores de síndrome com essa condição de inflamação crônica, também tem uma redução da liberação de uma outra adipocina importante, que é a diponectina. Então, essa conjugação toda de aumento de interleucina 6, TNF-alpha, e algumas outras adipocinas também prejudiciais e pró-inflamatórias, com a redução da diponectina, que é uma adipocina anti-inflamatória, anti-aterogênica, anti-trombogênica, é que, em geral, esses pacientes também desenvolvem a resistência insulínica por conta desse quadro, e, não por acaso, muitos pacientes portadores de síndrome metabólica são aqueles que apresentam, então, uma condição de intolerância à glicose, por conta do aumento da resistência insulínica, muitos já são indivíduos intolerantes à glicose, e, portanto, diagnosticados com uma condição em um quadro de pré-diabetes, condição também muito comum em pré-diabéticos e diabéticos tipo 2, né? Boa parte desses pacientes também é portador dessa síndrome metabólica, até porque o quadro de resistência insulínica e o desenvolvimento disso para o diabetes tipo 2 jamais é alguma coisa dissociada de outros distúrbios metabólicos. Tudo bem? Então, essa é a síndrome metabólica. A partir daí, então, reconhecida essa importância e a gravidade clínica da síndrome metabólica, como é possível fazer o diagnóstico de síndrome? Como eu sei se um indivíduo, um paciente, um aluno de um educador físico, se ele é portador da síndrome metabólica? Até porque ela é uma doença silenciosa, de baixa manifestação de sintomas, principalmente no seu início, nos primeiros anos de instalação da doença. Ela é uma doença crônica, é uma condição crônica e que o conjunto de sintomas só começa a aparecer mais na medida em que nós temos uma evolução, principalmente com uma condição mais exacerbada, né? De uma condição clínica do diabetes tipo 2. Uma síndrome metabólica, em geral, totalmente assintomática. E, portanto, o diagnóstico deve ser feito vasculhando, né? Nós precisamos efetivamente procurar a síndrome metabólica em cada um dos indivíduos. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico da síndrome metabólica pode essencialmente ser feito por meio de um fórum, dos critérios que são determinados por esse NCEP, ATP3 aqui, que é um fórum, um painel, um terceiro painel, o termo aqui em inglês significa National Colesterol Student Program, Programa Nacional de Estudos do Colesterol. E o ATP aqui é Adult Tratamento Program, ou painel, né? E aí é o painel de tratamento do adulto. Então, esse aqui foi um fórum realizado para tentar também, de alguma forma, um terceiro fórum, o terceiro painel de tratamento do adulto, pelo Programa Nacional de Estudos do Colesterol nos Estados Unidos. Aqui foi uma tentativa, então, nesse fórum, de unificar um pouco mais o conjunto de critérios para diagnóstico da síndrome metabólica. Porque aí cada uma das instituições, cada um dos organismos, dos órgãos responsáveis pelo direcionamento, pela elaboração de diretrizes para diagnóstico e para tratamento do mais variado conjunto de doenças, tinha algumas divergências em relação aos critérios que deveriam ser utilizados para diagnóstico de síndrome. Então, a partir desse fórum aqui, desse painel, tentou-se, de alguma forma, unificar um pouco mais esse conjunto de critérios. É o que nós vamos usar aqui para diagnóstico. Então, a síndrome metabólica pode ser diagnosticada a partir de cinco critérios ou de cinco parâmetros metabólicos, cardiometabólicos. E dos quais, desses cinco, para que haja o diagnóstico final de síndrome metabólica, da presença da síndrome metabólica no indivíduo qualquer, nós precisamos ter alteração só em três ou mais fatores. Então, desses cinco parâmetros, caso nós tenhamos a presença de três deles ou mais, já temos aí, então, o diagnóstico de síndrome metabólica. Então, é a partir do diagnóstico, é feito a partir da presença de três desses parâmetros, desses cinco parâmetros, para diagnóstico da síndrome. O primeiro deles é a glicemia, a glicemia de jejum, a glicose sanguínea na condição de jejum. Se a glicemia de jejum estiver maior ou igual a 100 miligramas por decilitro, nós já temos aqui um critério de diagnóstico da síndrome metabólica. Ou o indivíduo pode estar com a glicemia menor do que 100, porém, em tratamento para hiperglicemia, usando algum tipo de medicamento, como a metformina, uma sulfa, ou alguma outra categoria de medicamento para controle glicêmico, isso já determina a presença de um primeiro critério. portanto, esse é o primeiro critério, a taxa de glicose sanguínea. O segundo critério, e isso aqui tem a ver com o quê? Com aquele quadro de resistência insulínica que, em geral, está presente na síndrome metabólica. Um outro critério tem a ver com o perfil lipídico, é o colesterol HDL, a fração das lipoproteínas de alta densidade. Então, a presença agora é um parâmetro agora relacionado a uma das lipoproteínas, o HDL, que promove aquele transporte reverso do colesterol e quanto mais altos estiverem os níveis de HDL, tanto melhor do ponto de vista da contenção de um quadro de heterogêneos. Para homens, olha, o colesterol HDL deve estar menor do que 40 miligramas por decilitro ou em tratamento para HDL baixo, qualquer medicamento que estiver sendo utilizado, uma estatina, por exemplo, isso já determina, então, a inserção desse, a presença desse critério. O colesterol, o HDL menor do que 40 miligramas por decilitro ou o indivíduo está fazendo uso de algum tipo de medicamento para conter o HDL, para elevar o HDL. E para mulheres, o HDL estar abaixo de 50 miligramas por decilitro ou essa mulher estar em tratamento ou algum medicamento para poder elevar os níveis de HDL e colesterol. Portanto, esses valores aqui de corte, se estiverem abaixo de 40 e 50 miligramas por decilitro para homens e mulheres, significa já a presença de mais um critério de diagnóstico da síndrome. Um terceiro critério ainda é do perfil lipídico, que é a concentração de triglicerídeos plasmáticos. E aí, para homem e para mulher, era um valor só. Uma concentração de triglicerídeos maior ou igual a 150 miligramas por decilitro de sangue ou o indivíduo em tratamento usando algum medicamento para redução dos triglicerídeos já significa, então, mais um critério de diagnóstico de síndrome metabólica. Portanto, a presença de mais um critério. Se o triglicerídeo total estiver maior ou igual, então, a 150 miligramas por decilitro ou em tratamento para redução dos triglicerídeos. Agora, um outro fator que é também um fator de composição corporal e de presença de obesidade. Lembra que a síndrome, em geral, o processo é deflagrado com a instalação de uma condição de obesidade central cronicamente mantida. E aí, então, também a obesidade aqui investigada de uma forma simples, que é a circunferência da cintura. Não é a circunferência abdominal, é a circunferência da cintura. Para a circunferência da cintura, de acordo com os critérios da NCRP, ATP3, a circunferência da cintura para homens tem que estar maior ou igual a 102 centímetros e para as mulheres maior ou igual a 88 centímetros. 102 centímetros de circunferência da cintura para homens e 88 para as mulheres já temos aqui mais um critério de diagnóstico da síndrome metabólica. E, por último, agora um aspecto cardiovascular, que é a hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão. E o indivíduo não precisa necessariamente ser diagnosticado como hipertenso para já termos um critério de diagnóstico da síndrome. Por quê? Porque os valores aí, o parâmetro, os critérios estão com valores de PA que não são valores de diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Isso seria acima dos 140 por 90 milímetros de mercúrio. Uma pressão arterial de repouso maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio, portanto, 130 milímetros de mercúrio de PA sistólica e 85 milímetros de mercúrio de PA diastólica ou o indivíduo fazer uso de algum tipo de medicação para redução da pressão arterial, já é, portanto, já se configura em mais um critério de diagnóstico da síndrome metabólica. Portanto, gente, desses cinco parâmetros ou critérios, a presença de três deles, quaisquer três parâmetros, já significa para a gente ou já determina para a gente um diagnóstico de síndrome metabólica. Portanto, qualquer indivíduo será diagnosticado com síndrome metabólica a partir do momento em que tiver a presença de três ou mais, quaisquer três ou mais, desses cinco critérios ou parâmetros para diagnóstico da síndrome metabólica. Vejam isso agora, olhem para esses cinco parâmetros e entendam. A presença de três deles já determina o indivíduo portador do diagnóstico, então esse indivíduo é um indivíduo que tem uma doença, qual? Síndrome metabólica. Olhem para esses critérios, para quem não tinha ainda muita intimidade e afinidade com a doença, um entendimento maior da doença, será que tem muita gente com três desses critérios? Sim. E nós vamos ver já já aí no finalzinho do nosso vídeo o alto nível de prevalência de síndrome metabólica no país e o problema de saúde pública relacionado a essa alta prevalência da doença e que vem aumentando muito, principalmente nas últimas duas décadas em função do quê? Do aumento da incidência e prevalência de obesidade, principalmente nos últimos 20 a 30 anos. Isso tem sido o fator primário causador de um aumento também da síndrome metabólica. Uma única questão aqui para a gente fechar esse aspecto relacionado, esse tópico relacionado ao diagnóstico é que dependendo do órgão específico podem ainda haver algumas divergências em relação a outro critério, mas eu quero chamar só atenção para alguns dos critérios utilizados pela Federação Internacional de Diabetes, International Diabetes Federation, Federação Internacional de Diabetes, que mantém grande parte dos critérios em relação a triglicerídeo, a HDL e colesterol e a glicemia também, os valores de glicemia que estão aqui, mas que tem uma diferençazinha mínima em relação a critérios relacionados à pressão arterial, porque para a Federação Internacional de Diabetes a PA sistólica eles dão uma flexibilizada maior, tem uma tolerância maior, é de 135 por 85 milímetros de mercúrio para ter o diagnóstico de síndrome e não 130 por 85 e aí você a Sociedade Brasileira de Diabetes adota como critério para, adota como parâmetro para diagnóstico de síndrome metabólica o que nós vimos anteriormente aí da NCEP, então a Sociedade Brasileira de Diabetes usa a integridade desses parâmetros que nós vimos anteriormente para diagnóstico da síndrome metabólica, mas a Federação Internacional de Diabetes em relação à cintura a circunferência da cintura eles fazem uma diferenciação em função da etnia então não trabalha com um único valor fixo para qualquer natureza étnica então aqui olha as diferenciações de etnias para europeus os valores aqui de circunferência para homens e mulheres sul-asiáticos e chineses sul-americanos e africanos e japoneses quer dizer que para nós enquadraria aqui para homens então a circunferência da cintura o valor de corte de critério para diagnóstico de síndrome em relação a esse parâmetro que é a circunferência da cintura para nós aqui seria os homens 90 e não aqueles 100 os 102 centímetros da NCEP e 80 centímetros de circunferência da cintura para as mulheres e não os 88 então os 88 centímetros então a Federação Internacional de Diabetes no que diz respeito ao parâmetro de circunferência da cintura é um pouco mais rígida ela tem um critério um pouco mais um pouco mais rígido ela é um pouco mais criteriosa em relação aos valores da circunferência da cintura você pode usar integralmente que é a própria recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes integralmente os parâmetros que nós tínhamos anteriormente da NCEP ou usar por exemplo quatro parâmetros deles e em relação à circunferência da cintura você pode também ser um pouco mais rigoroso e a partir daí usar os parâmetros da IDF para fazer então um diagnóstico de síndrome metabólica pronto então é essa maneira veja que é um diagnóstico de certa forma até simples porque são parâmetros também cardiometabólicos bem simples aí para serem acessados e como é a prevalência de síndrome metabólica no país e no mundo o primeiro estudo aqui importante olha a prevalência de síndrome metabólica nos Estados Unidos e de acordo com a faixa etária um estudo aqui americano de 2002 para homens e mulheres homens em vermelho mulheres em azul aqui no geral desde 20 até 70 anos nesse estudo há 20 anos atrás homens e mulheres nos Estados Unidos uma prevalência em torno de 23 24% hoje atualmente agora 2020 2021 a prevalência de síndrome metabólica na população geral americana já está em torno de 32 33% praticamente aí na casa de 35% mais ou menos a prevalência na população como um todo na população geral mas olha agora gente o mais importante é olhar para essa prevalência em relação a faixa etária e aí não precisamos nem discutir muito mas olha desde os 20 29 aqui a cada década até acima de 70 anos 60 olha o que acontece com a prevalência de síndrome metabólica tanto em homens quanto em mulheres acima dos 50 anos nos Estados Unidos há 20 anos atrás já era mais já era mais de 30% da população atualmente acima de 50 anos já é mais de 50% da população americana 60 anos a 20 anos atrás já tínhamos quase 50% hoje é nisso em torno de 55 a quase 60% da população americana portadora de síndrome metabólica acima dos 55 anos de idade tanto para homens quanto para mulheres isso tem muito a ver também com o próprio aumento da prevalência de obesidade a partir de 40 anos de idade então vejam a importância do reconhecimento dessa prevalência o grande problema da síndrome metabólica é a partir em termos de prevalência de saúde pública é principalmente a partir dos 40 e mais especialmente a partir dos 50 anos de idade então esse é um dado importantíssimo e vem crescendo cada vez mais nos últimos 10 anos principalmente a prevalência nas populações na idade mais jovem e de um dado preocupante é que começa também a ter uma prevalência importante já na casa de 10 a 15% em adolescentes crianças e adolescentes isso é que nós não tínhamos algo situação que nós não tínhamos há 20 anos atrás e isso também por conta do aumento da prevalência de obesidade infantil e também adolescente e aqui alguns dados agora de estudos brasileiros eu vou trazer dois dados de estudos que foram feitos aqui o principal que eu vou trazer é de uma capital uma vitória no Espírito Santo um estudo de 2007 e que mostra inicialmente aqui pra gente olha a prevalência de síndrome metabólica por sexo e por faixa etária esse trabalho teve muito mais coisa analisou também condição sócio-econômica mas eu vou trazer aqui só essa relação com a faixa etária em ambos os sexos homens aqui e mulheres olha aí desde 20 até 30 anos até um grupo entre 55 e 64 anos foram as pessoas analisadas nesse estudo e olha só a prevalência pra homens e mulheres olha entre 25 e 34 anos na população brasileira na cidade de Vitória olha no Espírito Santo 16% depois 35 a 44 anos olha 27 depois olha 45 a 54 33 e 55 a 64 anos 42% novamente o que dá pra gente perceber conforme nós vamos aumentando o escalão etário vai aumentando a prevalência de síndrome metabólica tanto pra homens quanto pra mulheres as mulheres aqui nesse estudo 53% das mulheres acima de 55 anos com prevalência de síndrome metabólica como isso foi feito a partir dos critérios da NCEP com 3 daqueles daqueles parâmetros ou daqueles critérios já presentes quaisquer um daqueles 3 foi feito o diagnóstico de síndrome metabólica usando aqueles 5 parâmetros ou 5 critérios da síndrome 3 deles presentes olha aí o que acontece no Brasil há 13 14 anos atrás nós tínhamos acima de 55 anos de idade em torno de 42% dos homens com síndrome metabólica 53% das mulheres atualmente 2021 nós já temos no Brasil uma realidade triste em termos de prevalência que é acima dos 55 anos 50% da população brasileira homens e mulheres 50 a 55% dos homens e mulheres portadores de síndrome metabólica significa dizer o seguinte a cada 10 brasileiros com mais de 55 anos de idade 5 deles pelo menos de 5 a 5 e meio a cada 100 brasileiros com mais de 55 anos de idade 50 a 55 desses brasileiros são portadores de síndrome metabólica uma doença de alto risco cardiovascular uma doença de uma relevância clínica importantíssima e de uma relevância em termos de saúde pública também importantíssima e o que é ruim a maioria 90% desses indivíduos desses doentes desses pacientes portadores de síndrome metabólica não sabem que tem a doença e portanto não toma nenhum tipo de providência para poder começar o tratamento e para evitar a evolução do quadro que possa levar ao acometimento e ao desenvolvimento de uma doença cardiovascular e até mesmo de uma morte por um evento cardiovascular uma morte repentina uma morte súbita por um evento cardiovascular isso por si só já aumenta ainda mais a complexidade e a gravidade da doença e do quadro de síndrome metabólica e aqui esse outro gráfico olha aí de um outro estudo também também desenvolvido no Brasil um estudo aqui de um estudo também dos anos 2000 um outro estudo de 2007 e olha o que tem aqui nós estamos vendo de novo a estratificação por faixa etária por escalão etário desde os 20 até mais 60 anos a prevalência e a presença de alguns daqueles critérios isolados de síndrome metabólica e que na medida em que nós vamos compondo 3 ou mais desses nós temos a presença da síndrome então olha só a prevalência de diabetes mais glicemia de jejum alterada na barra em preto hipercolesterolemia e aí tem alteração do HBL e colesterol que está aqui na barra branca e hipertensão arterial sistêmica na barra cinza olha a prevalência de cada um desses parâmetros da síndrome de forma associada a hipercolesterolemia não é um parâmetro que se é o HDL mas nós podemos entendê-la enquanto marcador para a gente de dislipidemia olha aí na faixa etária de 20 a 30 anos uma prevalência baixa 10 a 15% desses parâmetros e agora nós vamos aumentando a faixa etária e olha o que acontece de 50 a 59 acima de 60 anos de idade 80 quase 80% isso em 2007 quase 80% da população brasileira entre homens e mulheres com hipertensão arterial sistêmica quase 40% com hipercolesterolemia e 40% quase com alteração da glicemia de jejum ou já diabetes diagnosticado atualmente em 2020 o que aumentou a hipertensão é isso mesmo a prevalência de hipertensão em torno de 60% 65% a quase 70% nos homens e de 70 a 80% de prevalência de hipertensão arterial sistêmica nas mulheres após a menopausa então uma prevalência altíssima em relação ao diabetes e as dislipidemias mas principalmente ao diabetes e portanto a síndrome como um todo é aquilo que eu mostrei para vocês em torno já de 50 a 55% da população brasileira acima dos 55 ou 60 anos já tem aí uma alteração da glicemia de jejum e portanto também já a presença e o diagnóstico de síndrome metabólica vejam como o quadro é alarmante a partir dos 50 anos de idade pouco mais de 50% da população brasileira acima dos 50 anos de idade já é portanto portadora de síndrome metabólica e vejam que a prevalência de hipertensão é realmente alarmante e a alteração glicêmica já é algo que faz parte de mais ou menos 50% dos indivíduos acima de 50 a 55 anos de idade isso tem que ser corrigido o mais rapidamente possível ou seja os hábitos de vida tem que ser alterados a síndrome metabólica pode tranquilamente ser entendida como algo multifatorial a instalação da síndrome metabólica ela é multifatorial e ela tem a ver obviamente com a predisposição genética mas acima de tudo com o conjunto de hábitos de vida das pessoas portanto o tratamento da síndrome passa obrigatoriamente por uma mudança de hábitos de vida que incluem um ajuste na alimentação e o aumento da prática de atividade e de exercício físico o exercício é um aliado importantíssimo na prevenção mas acima de tudo aqui nos indivíduos acima de 40 a 50 anos no tratamento da síndrome metabólica fundamental a atividade física o exercício esse é assunto para um outro bate-papo nosso a relação do exercício com a síndrome mas é fundamental o exercício na prevenção da síndrome é talvez o principal aspecto relacionado a atos de vida para a prevenção da síndrome mas é também um aliado importantíssimo imprescindível no tratamento da síndrome metabólica já instalado ele pode ser não medicamentoso de altíssima eficácia e tem que ser obviamente bem conduzido esse tratamento o exercício é pilar central no tratamento da síndrome metabólica e aqui um último dado importante em relação a presença e prevalência desses componentes da síndrome metabólica na população brasileira isso ainda é um desdobramento daquele estudo de Vitória em 2007 na cidade de Vitória no Espírito Santo cada um desses pontos aqui entre 25 e 34 35 a 44 a 54 55 a 64 anos então as várias faixas etárias e aqui uma análise da presença para homens nossa barra mais escura e para mulheres da presença de três componentes da síndrome que está aqui são essas duas primeiras barras quatro componentes da síndrome são essas outras duas e cinco componentes da síndrome que está aqui nessa faixa etária não tem então as duas primeiras barras são de indivíduos que tem três componentes da síndrome portanto já é síndrome metabólica as duas barras outras duas a barra 3 e a 4 indivíduos que tem quatro componentes da síndrome e as duas últimas indivíduos diagnosticados com cinco componentes daqueles cinco componentes da síndrome metabólica a presença deles a faixa etária de 25 a 34 anos olha aí 80% de quem tinha síndrome que eram poucos um pouco de 20% mas 80% tinha três componentes da síndrome presentes e 30% quatro componentes da síndrome presentes olha agora o que está acontecendo conforme aumenta o escalão etário olha só nos indivíduos diagnosticados com síndrome metabólica olha o que acontece nos mais jovens a maioria que tem síndrome metabólica que são poucos em torno de 15 a 20% da população mas a maioria tem três critérios de síndrome agora nos mais velhos 45 a 55 e acima de 55 anos olha o que acontece 12 indivíduos diagnosticados com síndrome olha aí 40 a 50% tem três critérios mas olha 40% deles já tem quatro critérios ou quatro parâmetros identificados em torno de 30% 20 a 30% deles já tem cinco ou cinco parâmetros então quanto mais parâmetros daqueles quanto mais daqueles critérios estiverem presentes o indivíduo que eu fecho o diagnóstico de síndrome metabólica com três daqueles parâmetros é um quadro clínico o indivíduo que a gente fecha um diagnóstico com quatro daqueles parâmetros é um quadro clínico mais avançado e o indivíduo que o diagnóstico é fechado com cinco parâmetros presentes obviamente que é um quadro clínico muito mais grave então na medida em que a gente tem as faixas etárias maiores em que nós temos já vimos uma prevalência maior de síndrome metabólica nós também temos uma maior prevalência de um número maior de critérios da síndrome então indivíduos com síndrome metabólica mais novos em geral tem três daqueles critérios indivíduos mais velhos que são os mais acometidos pela síndrome são os que tem também o pior quadro clínico que em geral tem quatro a cinco daqueles critérios presentes portanto o quadro clínico é muito pior e obviamente a intervenção tem que ser muito mais urgente portanto cabe a nós profissionais da área da saúde tomarmos providências para fazer um diagnóstico o mais rápido possível principalmente nos pacientes acima de 45 50 anos de idade então eu digo sempre isso para os meus alunos no curso de graduação e nos cursos de pós-graduação na área da educação física na graduação na fisioterapia e principalmente aí para a educação física olhem para isso de uma forma de cada 10 alunos acima de 50 anos de idade sedentários que procurem por exemplo uma academia nós podemos pensar que cinco deles são portadores de síndrome metabólica portanto cinco deles estão doentes mas não sabem nós temos que fazer esse diagnóstico no ambiente de academia talvez não exista um lugar mais adequado do que os espaços de prática de atividade de exercício físico pela população sejam eles públicos ou privados e que tenham orientação de profissionais da educação física talvez não haja um lugar melhor para se fazer o diagnóstico amplo da síndrome metabólica do que o primeiro contato dessa população com profissionais da área da educação física isso para mim é um ponto chave até mesmo na forma na conduta das academias no país para a melhora da situação clínica desses pacientes e obviamente isso se reverteria numa importante estratégia de saúde pública para a gente poder ter um diagnóstico mais rápido mais precoce da síndrome metabólica para que a partir daí nós pudéssemos conduzir o conjunto de medidas necessárias e obviamente a prática do exercício para podermos conter o mais rapidamente o avanço da doença e a partir daí nesses indivíduos diagnosticados nós podemos entrar também o mais rapidamente possível com um conjunto de procedimentos relacionados ao tratamento da síndrome metabólica para que nós não tenhamos a evolução para as doenças cardiovasculares e para a mortalidade geral ou por eventos cardiovasculares muito bem pessoal então esse era o nosso bate-papo para entender um pouco mais sobre a síndrome fazer essa contextualização geral espero que tenha ficado claro e aqui ficam os nossos contatos aí para vocês nas redes sociais quem tiver interesse o meu da nossa empresa da Bradon tudo que nós temos e também deixo aqui o convite para conhecer o nosso site e verem lá o conjunto de cursos que nós temos tanto de extensão aperfeiçoamento e também de pós-graduação nossas quatro áreas aí da saúde espero que tenham gostado e espero revê-los aí nos nossos próximos vídeos aqui do nosso canal da Bradon no YouTube muito obrigado pessoal e aí e aí